E aí gente, beleza? Estou aqui no terreiro, nesse solzinho aqui. E o seguinte, vou fazer uns exercícios aqui que eu gosto de praticar e gostaria de compartilhar com vocês aí. Eu acho que eu desenvolvi esse exercício, tem alguma ideia que veio, mas se não foi, tudo bem também. Vou treinando, né? O importante é praticar. Então vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui. Uma nota com a mão direita e três com a esquerda. No caso, a mão direita vai fazer semínima e a mão esquerda vai fazer o papel das semicolchês, ou seja, das três notas restantes das semicolchês. Então fica um, dois, três, quatro. Depois, uma vinheta, duas vinheta, três vinheta, quatro vinheta. Certo? Então mantendo essa manulação, essa quantidade de nota também, a gente vai ter um raciocínio de tocar na mão direita as colcheias. Aí eu faço um movimento de colcheia e faço esse da one. Tá? Para combinar com a mão esquerda. Então fica, ó. Um, dois, três, colcheia. Semínima, mão direita, colcheia. Eu acho isso muito legal para a gente praticar, para dar uma acertada nas mãos, né? Assim, bem legal. Tá aí, esse é o primeiro. E tem o segundo exercício que é uma junção de drag com notas normais. Drag são apojaturas. Notas que enfeitam o toque, né? Não tem valor no compasso. Eu já até postei um outro dia sobre isso. E é bem legal de usar. Então eu gosto de praticar essa aqui, ó. É uma ideia que eu tirei de uma frase do Duda Neves, só que não tinha drag. A frase é essa aqui, ó. De um disco dele, antiga, assim. Então, é... Porém, eu vou fazer a batida no tempo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, eu coloco o drag em cima disso, ó. Certo? Porém, no finalzinho, eu faço um alternado com o semicolcheio. Aí fica... Aí repare que o drag é bem baixinho, né? As notas fortes da mão direita. E o drag é bem levinho. Mas é o rebote, né? E aqui eu não uso rebote. Eu uso notas naturais mesmo. Aí fazendo um pouquinho rápido, fica legal, ó. 1, 2, 3, 4. Aí praticando pra ficar legal. Aí eu junto as duas. O primeiro exercício, né? Agora outro. Errei. De novo. E é isso. Valeu. Continuar aqui na minha luta. E é isso.